Oi gente, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês os produtos capilares mais usados nesses últimos dias. Eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês os shampoos e os condicionadores, no caso o condicionador. Os shampoos que eu mais usei foram esses dois aqui, ó. Esse aqui da Guiustratos, que eu já falei pra vocês que é maravilhoso. E esse aqui da Inoa, também é muito bom, limpa super bem. Eu tenho um vídeo aqui de shampoos preferidos, eu postei recentemente, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E de condicionador foi esse aqui da Inoa, também é o da mesma linha do shampoo bombar. Que eu gosto muito. Que eu gosto muito. Ai meu Deus, que é isso aí, me ajuda. Voltando, é... Os próximos produtos que eu tenho a mostrar pra vocês são esses dois óleos aqui finalizadores. Esse aqui eu já falei pra vocês várias vezes em vídeo. Que é o óleo finalizador da Garnier Frutis. Em um vídeo eu falei que era um óleo mineral, gente. Me desculpem, foi um erro de edição, tá? E é super liberado para a técnica low pool. E esse aqui é o Serum, não sei como é que se pronuncia. Da Aquaflora, que eu uso bastante quando eu vou secar meu cabelo, né, com o secador. Ele protege muito o cabelo da temperatura quente, desse aquecimento que o secador causa. Os próximos produtos são duas máscaras capilares, que eu tenho usado muito. Que são essas duas aqui. Essa aqui é a maionese. Já fiz vários vídeos falando sobre a maionese. A outra máscara é essa daqui, ó, da Inoa. Que é uma máscara super completa. Essa aqui é a de hidratação. É uma máscara que rende bastante, ela é bem consistente. Ó, ela não cai. Então, o pouco que eu uso, eu já sinto que dá um efeito muito bom pro meu cabelo. Agora é de cremes finalizadores. Eu vou mostrar pra vocês três, né. Todos já tem resinha aqui no canal. O primeiro deles é esse aqui, Diva Pop. Esse creme aqui é maravilhoso. Eu fiz resinha dele, do Diva de Cacho Turbinado também, que é maravilhoso. Mas eu confesso que eu tenho usado mais esse aqui. E eu tenho gostado mais do resultado que esse tem me dado. Apesar dos dois me darem resultados muito parecidos. Mas esse mês eu usei muito esse creme. E eu sempre gosto de misturar ele com outro. Porque ele tem umas partículas de brilho no creme. E dá um efeito muito legal pro cabelo, sabe. O cabelo fica super macio. Fica super brilhosinho. O segundo creme de pentear é esse aqui, Vine Curly. Da L'Oreal Paris, né. Da Elceve. E esse creme, gente, ele é muito bom. Porque ele parece muito com o da Garnier Frutis, aquele roxinho. Ele possui na composição a Floxane. Que é responsável por deixar os cachos mais definidos, mais desenhados, né. E eu gosto muito de usar ele. Porque meu cabelo fica também muito bonito. E o terceiro creme de pentear é esse aqui, da 3CM. Que eu fiz resinha recentemente. É o Baixo Poo Nutrição. Gente, esse creme aqui já é um pouco diferente desses outros. Apesar de me dar um resultado super bom. Ele é um creme mais leve. A textura, assim, mais aquosa. E na composição possui óleo de coco e água de coco, né. E eu tô amando, gente. Esse creme aqui é muito bom. Muito bom. Aconselho vocês experimentarem. E pra fechar com chave de ouro. É um produto que vocês sabem que eu uso muito. É o Yamasterol. Esse aqui já tá no finalzinho, ó. Acho que já dá pra me usar mais uma vez. Mas é um produto, assim, muito bom mesmo, gente. Vale super a pena você ter em casa. Se você não tiver o Yamasterol, tenha outro multifuncional. O multifuncional da Salon Line também é muito bom. Minha amiga Mai, ela me indicou um produto também que é multifuncional da Inoa. Que eu nunca experimentei. Mas que tem esse preço de R$13. E ela disse que gostou mais dele do que esse aqui do Yamasterol. E eu tô doida pra me testar ele. Vou trazer aqui pro canal. Quero mandar três super beijos pra Camila Vitória Almeida, Maria das Graças e a Ficando Linda. Um super beijo pra vocês. Então é isso, meninas. Esses são os produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Tchau. E até amanhã.